Eu acredito que os desafios serão muitos. Primeiramente, que a política partidária, ela não é pensada para os povos indígenas, ela não é pensada para as mulheres. Se já não é pensada para as mulheres da sociedade civil, imagina para as mulheres indígenas. Mas nós precisamos enfrentar esses desafios, precisamos ocupar esse espaço. Uma vez que esse espaço também é legítimo dos povos originários deste chão. E para ocuparmos esse espaço, é preciso estarmos dentro, é preciso nos lançarmos e é preciso entrar nesse desafio. Eu sou Juliana Alves, sou do povo de Lipapo Canindé, do Estado do Ceará. Eu, juntamente com o nosso movimento do Estado, estamos nos lançando candidatos a deputada estadual pelo PCdoB, no Ceará. Aldear a política para nós, mulheres indígenas, para nós, povos originários, é ocupar esse espaço. É trazer, sair do chão na aldeia, sair do espaço das nossas retomadas e entrar para esse espaço do Legislativo. Tanto vai ser na Câmara de Vereadores, na Câmara Legislativa, no Senado, na Câmara dos Deputados Federais ou entre outros espaços. Então nós precisamos aldear esse espaço, ocupando, tendo lá não uma só mulher indígena, nem um só indígena, mas tendo lá vários indígenas e mostrar para esse parlamento que nós, indígenas brasileiros, precisamos e merecemos de respeito, que nós, povos indígenas, precisamos ocupar esse espaço, porque sabemos que é lá onde tudo é decidido, onde tudo é definido e onde tudo, muitas vezes, é golpeado. O mundo hoje enfrenta uma palavrinha chamada ganância. Enquanto o homem estiver achando que o dinheiro compra tudo, que o dinheiro compra a política, que o dinheiro compra território, que o dinheiro faz acontecer tudo, o mundo vai estar perdendo. Porque o nosso planeta, a nossa natureza tem pedido socorro. E aí, a gente tem como prova essa doença que aconteceu e que tem ainda afetado milhões de brasileiros, milhões de pessoas do mundo inteiro, que foi a pandemia, que foi o Covid-19. Por que será que nós fomos atacados pelos pulmões? Ficamos com insuficiência respiratória, Ficamos muitas vezes em leitos de hospitais, porque o nosso planeta, o mundo, pede socorro. Porque o desmatamento, as queimadas estão grandes em todo o território do Brasil e do mundo inteiro. Então, infelizmente, um dos desafios que o mundo enfrenta hoje é essa ganância que muitas vezes os governos têm e que acabam afetando principalmente as minorias, as classes sociais. E que nós sabemos que essas minorias estão morrendo, estão perdendo seus territórios por falta de conscientização e por falta de humanidade entre os mundos. Eu gostaria de pedir que a humanidade fosse mais humana, que a humanidade visse uns aos outros, colhe a humana. porque todos nós, nós não estamos nessa terra para a eternidade. Nós não viemos para ficar. Nós viemos e vamos passar. Então, nós precisamos, nesse chão, enquanto habitamos, não permitir que o mal possa vir nos alcançar. E que nós, como seres humanos, possamos, neste chão, os bons frutos nos deixar. E que nós, como seres humanos, 生 ou nos folks, nosuldирam de pensões, pequenos in